Ensinado, educado de forma adequada. Os pais de Deus, eles treinavam seus filhos em todo instante, falando pelo caminho, na mesa, nas receições, ou seja, ocorre um discipulado completo. O discipulado, não somente a administração, a fala, porém, o discipulado a todo instante. E o interessante é que a história dos hebreus revela que o pai deveria ser vigente em instruir os seus filhos no caminho do Senhor. O pai que era vigente, ele seguia as escrituras e fazia exatamente isso, fazia exatamente desta forma. Nós temos um desafio, a responsabilidade de instruir a criança, o jovem, o conhecimento, o Senhor, o idoso, no caminho do Senhor. De acordo com as características, de acordo com alguns aspectos específicos. Vamos saber mais um pouquinho. Eu gostaria de abrir as nossas vidas em Josué. Josué, capítulo 24, verso 13. Josué, capítulo 24, verso 13, verso 5. Esse texto nós já temos lido alguns domingos. Verso 24, verso 13, verso 5. Mas assim a palavra do Senhor. Foi assim que lhes dei a terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas, vocês moram, e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora, temam o Senhor, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jovem fora os deuses que os teus antepassados adoraram a dentro do Eufraz, e o Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses e os seus antepassados serviram a dentro do Eufraz, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, ele e a minha família serviremos ao Senhor. Esse texto é muito interessante, porque aqui nós conseguimos praticar algumas lições preciosas sobre a responsabilidade, o compromisso que nós, com pais, mães, avós, pernos, na educação dos nossos filhos. A narrativa, ela apresenta, basicamente, um modismo que nós encontramos nos dias atuais. Dificuldades, diferentes gerações, diferentes contextos, dificuldades, porém, aqui, nós observamos o desafio de Josué. Josué tem falado, vocês estão na terra prometida, vocês não sofreram opressões, nós estamos agora aqui, e nós agora temos um desafio. Vocês podem servir ao Deus, que os deuses antepassados, que os seus pais serviram, ou vocês podem servir aos deuses que o mundo serve. Mas, ele e a minha família vamos servir a Deus. Eu achei interessante, depois, desta encargação, o povo, se nós pudéssemos ler todo o texto, o povo, ele resolve, decide, ah, tá bom, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir a Deus. Aí, Josué vai um pouco mais além. Ele começa a encagar, ele começa a questionar. Ele diz, olha, esta decisão, se vocês não cumprirem com a palavra que vocês estão falando agora, essa decisão irá trazer consequências, consequências graves. E o povo, ok, nós aceitamos, nós acreditamos, nós vamos servir ao Deus, dos deuses, ao Senhor. Porém, nós conhecemos a história. Infelizmente, o povo, nessa trajetória, acabou se inspirando. Lá em Juízes, capítulo 2, é um dos textos mais tristes que nós podemos ler no Velho Testamento. Juízes, capítulo 2, verso 10. Diz o seguinte, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. e o que ele havia feito por Israel. Repetindo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, essa geração que entrou na terra prometida, essa geração que prometeu, nós vamos servir a Cristo, nós vamos servir ao Senhor. Depois que essa geração morreu, os seus filhos não conheciam o nome de Deus. Então, os israelitas fizeram com o Senhor reprova e prestaram um culto aos salais. Abandonaram o Senhor, o Deus, os teus antepassados, que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses, os povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, e prestaram o culto a Baal e aos postes sagrados. Que triste. É um texto realmente muito triste. E eu fico me perguntando como essa geração nunca ouviu falar da abertura do Mar Vermelho. Como essa geração não soube da queda das muralhas de Jericóf. Como essa geração não soube da água saindo da rocha e muitas outras histórias do Senhor. Como essa geração não soube disso? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Uma geração inteira. Porque isso não é clássico. Juiz diz dois, mais dez, depois que toda aquela geração foi reunida, os teus antepassados e eles faleceram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. De quem foi a culpa? Infelizmente, a culpa quem errou nessa história? As famílias. Pois elas não fizeram o que o Senhor não ordenou. As famílias, a música no início. A cada momento, andando como embaixador do rei, a todo instante, nós, como pais, como mães, como concedentes, devemos ensinar, devemos falar, mas porque há uns momentos, não apenas falar, mas viver efetivamente. O principal, quando eu vi o exce da instrução, é quando a família está vivendo efetivamente, a responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade não é da município cultivo, não é da município adolescente, não é da município adolescente. A principal responsabilidade da família, nós, como pais, temos esse compromisso, esse desafio de alertar os nossos filhos. O lugar de enraizar o cristianismo na vida do filho é na casa. O lar, ele deve ser um local de adoração ao Senhor. nós precisamos dar aos nossos filhos a cultura cristã. as gerações estão aí, cada geração com uma característica marcante, chave, ser, ter, parecer, aparecer, porém, nós precisamos ir contra a maré, nós precisamos caminhar de uma forma diferenciada, nós precisamos caminhar com a palavra do Senhor nas nossas mãos. A instrução, ela deve ser prática. A instrução, ela deve ser prática. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1, em Deuteronômio 6, verso 1. Assim, a palavra de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, no exército e seu povo, são estes os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra em que vão entrar e vão para os filhos. Temam o Senhor nosso Deus vocês, os seus filhos, os seus netos e cumpram sempre todos os mandamentos e deus que eu lhes estou dando e assim vocês terão muitos anos. A instrução, ela deve ser prática. o Deus que apresenta aqui um desafio que será publicado para três gerações. E eu acho muito interessante que dessa forma, com essa visão, nós vamos desenvolver este sentimento, a integridade dos nossos filhos. que nós teremos impacto para o futuro. Não é somente questão de sobrevivência. Olha, vou educar para que o meu filho não fique exigindo aquele pequeno tias. Vou educar para que o meu filho não me responda na frente de uma outra pessoa. Ou seja, questão de sobrevivência. Olha, preciso educar porque eu não quero passar vergonha. Ele mostra aqui, né? Se nós agimos com esta visão, nós conseguiremos impactar as próximas gerações, verso 2, temam o Senhor nosso Deus. Vocês, primeira geração, você, nós precisamos ter esta decisão. Eu vou servir a Cristo. Você, primeira geração. E o texto continua. Os seus filhos, segunda geração. Então, nós tomamos a decisão de servir a Cristo. desta forma, a segunda geração, os filhos. Eles vão caminhar com esta mesma visão e o texto continua. E os seus netos, uma outra linguagem, os filhos dos seus filhos e os netos, terceira geração, são três gerações. Precisamos pensar no longo prazo. A nossa preocupação deve ser inclusive pelo que o nosso neto irá pensar daqui trinta anos. Quando ele tira o Benjamin, vai fazer dois aninhos, eu já preciso ter essa perspectiva, essa visão futura. O que o meu neto ele vai, de que forma o meu neto vai agir, como o Benjamin vai passar os ensinamentos bíblicos para o neto, para o filho dele, para a filha dele. devemos ir além, devemos ir além, não apenas de forma momentânea. Estamos vendo dias que, infelizmente, esse aspecto momentâneo tem pairado em todos os aspectos, em todas as áreas, funcionais que almejam uma promoção rápida. O funcionário começou hoje a ter fecha, já está pensando que será promovido, como está teado, já está pensando na questão futura, sem planejamento, sem amadurecimento. Precisamos crescer, precisamos investir. Estamos pensando de uma forma adequada hoje, como nós temos agido diante da educação dos nossos filhos. É uma responsabilidade, é um compromisso. Vamos no verso 6, verso 2. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, porque descerão a todos seus decretos, mandamentos que eles vão ver todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, para que tenham vida longa. Salmos, aqui de você, feita em oito, salmos, versículo 28, versículo 5, versículo 6, diz assim, ele decretou estatutos para Jacó, e Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados, que a ensinassem aos seus filhos, de modo, que a geração seguinte, a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, voltassem aos seus próprios filhos, dessa forma, as boas novas, o evangelho e a salvação, isso é a passada, a geração, a geração, e a outra, e assim, sucessivamente, é muito triste, que nós vimos, e infelizmente, essa realidade, ela foi deixada de lado, em Israel. a geração financeira não é prometida nunca ouviu falar de Deus. Nós temos uma responsabilidade importante de ensinar esta geração. Andando pelo caminho, a música que eu coloquei no início, e andando pelo caminho, hoje nós, dificilmente, alguns sim, alguns andam bastante, porém, eu, 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 eu não tenho esse hábito de andar pelo caminho com o meu filho, na rua. Atualmente, nós andamos de carro. Então, contextualizando, quando nós estivermos andando de carro, com o nosso filho, com a nossa filha, este é um momento adequado para o salário do Senhor. Quando nós estivermos no nosso lado, este momento também é um momento adequado. Quando nós estivermos na refeição, também é um momento adequado, ou seja, a todo instante, a todo instante, nós precisamos entregar essa mente, a mente de Cristo, para que os nossos filhos consigam visualizar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa família. E aí, passando esse aspecto, em julho, isso em julho, nas férias, no final de semana, nós fizemos uma viagem rápida, nós fomos para Santos, se a gente logica que fomos para Santos, aproximadamente uma hora e meia, duas horas, e nesse período, acabei ligando o rádio, para o Benjamin ficar contente, senão seria um sacrifício nesse período. A estrada, e nós saímos de Mogi, chegamos lá ouvindo o mesmo CD que ele gostava, batia palmas, três palavrinhas. Eu já estava cansado de ouvir essas músicas, e quando terminava, ele batia a palma, e aí, a tereza fala, coloca de novo, e nós fomos direto ouvindo essa música. Eu não estava grudando, quando ele estava gostando. E o interessante é que, ele sabe que, a música está debaixo dele, estava linda, faz o meu estilo, mas, ele estava sempre, andando pelo caminho, no carro, a todo instante, a cada momento, a cada oportunidade, nós temos esse compromisso, esse desafio de falar da palavra do Senhor. Mas o texto não fala apenas falar, o texto fala que nós devemos viver, nós devemos viver, efetivamente, a palavra do Senhor. como eu trabalhei no SBT, em alguns momentos eu sou muito crítico, quando eu assisto algum programa, algum telejornal, e, inclusive, essa semana, um apresentador, ele estava vendo o telefone, a notícia, e, era uma tragédia, e, uma apresentadora estava lembrando, com um sorriso de muflados, comentando sobre aquela tragédia, aquele fato doloroso, que ocorreu, um crime bárbaro, com um sorriso de muflados, certo? certo?